Oi, sétimo ano, tudo bom? Espero que todos estejam bem, tá? Hoje nós iremos dar início à nossa aula número 4, ok? E nós iremos começar com a correção coletiva da atividade da aula passada, que foi no livro de dados que vi vocês na página 18, tá certo? Vamos lá? Vamos para a correção. Vamos lá. Trigésimo terceiro quesito. Qual é o assunto desse texto? E aí o texto fala sobre o quê? Em meio ao mar de imigrantes e refugiados de países em guerra no Oriente que chegaram à Grécia, este ano há milhares de menores desacompanhados. Então, falam de crianças refugiadas que viajaram sozinhas, ok? Trigésimo quarto. Releia o trecho. Ele tem o direito de ir para centros de recepção. Qual é o referente do pronome eles? Em destaque, ou seja, quem tem o direito de ir para centros de recepção? E aí? O pronome eles se refere ao quê? Menores desacompanhados. Qual é o sintagma nominal que compõe o sujeito da forma verbal tem? E aí? Olha, eles têm. Então, o pronome não é eles. O sintagma nominal é eles. Qual é o núcleo desse sintagma? Se eu tenho aqui, eles têm o direito de ir para os centros de recepção. Então, eles. Eles o quê? Não é? Eles têm, no caso. Quem tem o direito de ir para centros de recepção? Eles. Então, eles também é o núcleo do sintagma nominal. Trigésimo quinto. Releia agora este outro texto. Este outro trecho, desculpem. Muitas crianças preferem continuar procurando os parentes sozinhas. Qual é o sujeito da forma verbal prefere? Muitas crianças preferem. Então, o sujeito é muitas crianças. Letra B. Identifique os elementos que compõem esse sintagma nominal. Determinante e núcleo. Quem é determinante de muitas crianças? Muitas. Muito bem. Que, no caso, é pronome indefinido. E o núcleo é crianças. Qual é a classe gramatical do determinante? Muitas. Pronome. Muito bem. Ok? Pronto. Atividade corrigida. Agora, eu peço que vocês coloquem na página 19. Que vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da oração. Tá certo? Vamos lá? Sabemos que uma oração é composta por dois blocos. Não é? Sujeito e predicado. Sujeito é de quem ou de quem eu falo. E predicado é tudo aquilo que eu falo do sujeito. Certo? Vamos lá? Aí tem esse livro de vocês. Em anos anteriores, você estudou alguns conceitos básicos na análise das orações. Viu, por exemplo, que estes se dividem em sujeito e predicado. Aí tem. No sexto ano, você estudou o conceito de oração. Uma frase verbal que tem um verbo. Ou locução verbal. Então, frase verbal nada mais é do que uma frase que contém verbo. Certo? Ou uma locução verbal. Locução verbal nada mais é do que dois verbos com valor de um só. Por exemplo, vou pular. Pularei. É o verbo correspondente à locução verbal. Vou pular. Ok? Vamos prosseguir aqui. Uma oração é geralmente constituída por sintagma nominal e o sintagma verbal predicado. Justamente. O sintagma nominal se refere ao sujeito. O sintagma verbal se refere ao predicado a oração. Certo? O número de verbos de uma frase verbal ou período é igual ao número de orações. Ou seja, se em uma oração conter três verbos, eu terei três orações. Ok? Vamos lá. Aí tem aqui, por exemplo, aqui. Releia esse 36º quesito, né? Vamos responder agora junto comigo essa página. Vamos lá. 36º. Releia essa frase de um dos textos lidos nesse capítulo e assinava a afirmativa falsa. Vamos fazer agora, tá certo? A atividade é agora comigo. Vamos lá? Aí tem assim. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. Olha aí, ó. Qual a primeira oração? Ana fez amigos na escola. Primeira oração. Segunda oração. Convive bem com as crianças brasileiras. Na frase é duas orações. Unidas pela palavra é. Letra B. Os sintagmas, Ana e crianças brasileiras, são sujeitos em cada oração. E aí? Verdade. É essa opção aí que está falsa. Letra C. Nas frases, os verbos fazer e conviver são transitivos. Ou seja, exige um complemento fez. Tem como complemento amigos. Olha, fez amigos. Fez o quê? Amigos. Muito bem. Convive tem um complemento com as crianças brasileiras. Convive com quem? Com as crianças brasileiras. Então a opção que está errada é a letra B. Trigésimo sétimo. Aí tem assim. Você já sabe que o verbo concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito? Mas se o sujeito for um pronome. Aí tem assim. Trigésimo sétimo em quesito. Reescreva a frase seguindo as orientações. Substitua o sintagma destacado pelo pronome adequado. A menina é de família Iaitana. Ou seja, vai completar com um pronome correspondente. Nesse caso é o pronome Ela. Ela é de família Iaitana. Desculpe. Iaitana. Perdão. Depois. Os irmãos Zahen e Asad e as irmãs Oad e Izeza viviam bem. Aí tem eles, ela e nós. E aí? Se tem mais de um sujeito, nós iremos falar eles. Eles viviam bem. Essas crianças viajaram sozinhas. Aí tem vós, elas e nós. Qual é que combina aí? Elas viajaram sozinhas. Letra B. Na frase seguinte, adiciona ao sujeito um pronome. Indicando que quem fala também realiza a ação. Hoje eles vivem em um abrigo. Hoje eles e eu vivemos em um abrigo. Ok, pessoal? Então, vocês responderam essa atividade agora. Então, coloque a data que vocês tenham sabido logo. Vocês fizeram comigo. Agora, na atividade que vocês irão retomar, irão praticar o assunto relacionado a pronomes, a coesão, a estrutura, a estrutura de uma oração. Vocês irão encontrar no caderno de atividade de vocês, ok? Vocês irão responder da página 16 até a página 20, tá certo? Atividade no caderno de atividade de vocês. Na página 15 até a página... Página, desculpem. Página 16 até a página 20. Vocês irão responder, tá certo? Aí vocês irão praticar mais ainda a questão da estrutura de uma oração e a questão da coesão através dos pronomes. Tá certo, gente? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!